Agora vamos falar de esporte. O Campeonato Amazonense vai ser a única competição que a equipe do São Raimundo vai disputar em 2014. Com a estreia marcada apenas para o dia 8 de fevereiro, o Tufão foi uma das últimas equipes a iniciar os treinamentos para a temporada. Aos poucos os jogadores vão se conhecendo e o grupo do São Raimundo vai tomando forma. A equipe, ainda em formação, começou a treinar há pouco mais de uma semana. Até agora são 24 jogadores no elenco, mas de acordo com o técnico português Luiz Miguel, muita coisa ainda pode mudar. A gente ainda está esperando que vão chegar 4, 5 jogadores que ainda estão para chegar, para a gente fechar o grupo e alguns que ainda vão sair. Para então o grupo fechado, a gente trabalhar já avisando o jogo do Penharol. Um dos últimos jogadores a chegar na equipe da colina foi o atacante Franklin, que veio da Bahia depois de já ter passado pelo futebol italiano. É um clube que a gente sempre ouviu falar bastante, um clube que já esteve no cenário nacional. É um clube que a gente sabe que já teve uma vez e pode voltar. Então eu junto com os outros atletas também estamos aí tentando botar o São Raimundo de volta onde nunca deve ter saído. Mas em meio a tanta gente nova, um rosto já conhecido da torcida, o meia Claylson. Ele acredita que as novas contratações são importantes para agregar valor à equipe. Estamos se reforçando cada dia que chega, cada dia que passa está chegando os jogadores. E os jogadores, pelo que a gente viu, os jogadores de qualidade, eu tenho certeza que vai chegar e vai nos ajudar. O campeonato amazonense é a única competição que o Tufon vai disputar em 2014. Desde 2006, sem conquistar nenhum título, os jogadores e a comissão técnica prometem empenho para não passar mais um ano em branco. Esse ano não tem como jogar outra competição, porque mesmo que o São Raimundo seja campeão, ele só vai disputar a Série D do ano que vem. Mas a gente vai tentar fazer o melhor campeonato, primeiro tentando ser campeão. E se não der para ser campeão, pelo menos buscar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Com certeza, é uma coisa que a torcida pode esperar da gente, é muita força, muita vontade. E com certeza a gente vai tentar tudo o que tiver ao nosso alcance para tentar devolver a alegria a essa torcida. Com o estádio da Colina em obras, o São Raimundo está treinando longe de casa. Um custo que para o técnico Luiz Miguel não pode comprometer a temporada do Tufão. A gente sabe que a responsabilidade é grande, mas a gente também tem a noção das nossas limitações e da nossa ambição. Então a gente vai posar no prato da balança a limitação e a ambição e a gente espera que a ambição vença em relação à limitação.